Olá, Renato Alves aqui com você. Já imaginou se você pudesse lembrar de um momento importante da sua vida nitidamente e com todos os detalhes como a fotografia de um celular? Será que essa habilidade extraordinária realmente existe? Será que o nosso cérebro é capaz de guardar memórias como se fossem fotografias de verdade? No vídeo de hoje você vai entender como o conceito de memória fotográfica pode ajudar você a melhorar a sua performance cerebral e como ela realmente funciona e se é verdadeira. Vem comigo! Antes disso, lembre-se de curtir o vídeo, de se inscrever no canal porque tem muito conteúdo bom aqui pra você e de comentar qual é a imagem mais legal que você já posicionou aí na sua memória. Vamos lá, comenta aí e vem comigo! Para a memória fotográfica, ela é um termo utilizado para a nossa habilidade de armazenar informações e lembranças capturadas pela nossa visão e de forma instantânea. Mas não pense que a gente envia para a nossa memória apenas imagens em si. Junto com as imagens, segue um conjunto de outros fatores como cores, movimentos, som, espaço e até mesmo as falas, os diálogos. É como se os nossos sentidos funcionassem como uma filmadora de altíssima resolução feita de carne e neurônios. Olha, até o momento não existem evidências científicas de que uma memória fotográfica perfeita possa ser alcançada porque o show de imagens acontece dentro da nossa cabeça e cada um sabe o que se passa aí dentro das paredes da nossa caixa craniana. Mas o que pode acontecer é você conseguir desenvolver uma memória visual muito mais apurada e que atenda todas as suas necessidades profissionais e acadêmicas. E para começar, entenda o seguinte, memória fotográfica nada mais é do que voltar toda a sua atenção visual para um estímulo que você está recebendo. Ou seja, é observar e se lembrar ao máximo dos detalhes de um livro, de um texto, de uma prova que você esteja se preparando. Veja bem, diferente do padrão de funcionamento da memória, que é receber um estímulo e logo em seguida esquecer dele porque o seu consciente deixa eu passar muita informação. Quando você escolhe, deliberadamente, prestar atenção, você ativa o seu sistema atencional visual e acaba retendo muito mais informações para você poder depois lembrar nos mínimos detalhes. Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Imagine que você está fazendo uma reforma na sua casa e aí num outro momento, numa outra cena, você tem que ir a um consultório médico e aí você chega nesse consultório, você entra naquela sala, você observa uma cortina e você fica assim encantado com aquela cortina, que é justamente a que você queria, que você estava procurando para a reforma da sua casa. E aí é muito provável que no dia seguinte, aí conversando com um amigo, com uma amiga, com seu marido, com a sua esposa, você comece a falar detalhadamente sobre essa cortina. Isso acontece porque a sua motivação pessoal aguçou a sua percepção visual sobre aquele item específico e fez você memorizar todos os detalhes da cortina. É como se você colocasse uma lupa imaginária sobre aquele objeto, pessoas ou lugar, simplesmente porque você escolheu fazer isso. É isso que eu chamo em meu livro Os 10 hábitos da memorização de memória ativa. Então se a pessoa com quem você conversa perguntar sobre qualquer outro item do consultório, pode até ser que você não consiga lembrar nitidamente, já que todo o seu foco, a sua lupa, estava direcionada para um único objeto, naquele momento que era a cortina. Agora, para você aumentar a sua capacidade da memória fotográfica, você precisa ampliar a sua consciência sobre os ambientes, sobre as pessoas, sobre os objetos, sobre os textos, assim você consegue capturar os detalhes. Existe uma técnica que eu utilizo quando eu quero aumentar a minha percepção visual e, consequentemente, quando eu quero memorizar mais os detalhes fotográficos de um lugar, de uma cena. A técnica funciona assim. Quando eu entro num ambiente e quero lembrar com riqueza de detalhes, eu começo a fazer comentários bem lúcidos sobre cada um daqueles itens presentes que chama a atenção ou que eu desejo lembrar. Por exemplo, eu observo atentamente uma linda estante, na estante tem vários vasos, nesses vasos tem diferentes tipos de plantas. Ou seja, eu crio uma consciência que o local tem uma estante, que a estante tem vasos, que os vasos têm três tipos diferentes de plantas e, assim, eu coloco a minha atenção nesses detalhes. E são as perguntas, os comentários que eu fiz que virão na minha memória depois. E quando você faz esse exercício de comentar conscientemente sobre os objetos que você está observando, você acaba ampliando mais a sua capacidade de memorização. Você pode testar. É muito forte esse exercício e você vai conseguir lembrar de muitos detalhes depois de uma conversa. E agora eu vou te ensinar uma técnica, uma outra técnica, para você ampliar ainda mais a função da sua memória fotográfica. Particularmente, eu acho essa técnica muito legal porque você pode até impressionar outras pessoas ao redor com essa técnica e ela funciona assim. Além de entrar no local e comentar mentalmente sobre os itens, você vai enumerar cada um deles, criando uma lista de números. Por exemplo, se eu entro num restaurante com um amigo, eu mentalmente, eu observo aqueles itens que chamam a minha atenção. Eu faço uma contagem, por exemplo, tem 17 itens bem específicos, depois eu penso por alguns segundos sobre cada um deles, faço uma imagem mental e construo a minha memória. Mais tarde, quando a gente sai do restaurante, aí eu brinco, né, sobre os itens que tinha no restaurante que provavelmente ele não vai lembrar com uma riqueza de detalhes. Então, eu vou narrando aqueles itens usando a minha contagem que eu fiz, vou descrevendo o ambiente pra ele e geralmente as pessoas ficam chocadas quando eu faço isso, porque as pessoas geralmente elas entram nos locais e não prestam muita atenção. E as pessoas não acreditam que nós temos tanto poder de memorização assim. Eu lhe digo uma coisa, no auge dos meus 25 anos de prática de memorização, você tem muito mais poder de memorização do que você imagina e que talvez até hoje nunca tenham te ensinado como utilizar todo esse poder. Então, o meu convite hoje é para que você experimente agora mesmo olhar fixamente para um lugar onde você encontra algo e tentar mentalizar todos esses itens aí. Você vai se surpreender com a sua capacidade de memorização. Depois, você me conta aqui nos comentários como foi essa experiência, combinado? E uma dica extra é que a leitura pode ser uma maneira diferente de explorar também a sua memória visual. Isso porque, ao ler um livro, você tem um mundo invisível que você começa a construir dentro de você, montando as cenas e o desenrolar das histórias, os personagens como você gostaria que eles fossem dentro de você. Então, para te ajudar a incluir o hábito da leitura na sua vida, eu te convido para assistir uma aula gratuita que eu vou disponibilizar aqui na descrição deste vídeo. uma aula sobre como ler com mais eficiência. Não leia nada sem ver essa aula. Você vai gostar. Pois no vídeo de hoje, você descobriu que a memória visual é o ato de prestar atenção naquilo que você precisa memorizar. Atenção visual. Para estimular o seu potencial, você pode prestar mais atenção nos detalhes, nos textos, naquilo que você vê aí ao seu redor. Fazendo sempre comentários a respeito do que você está vendo e enumerando também cada um desses itens para você dar um show de memorização para os seus amigos. vá em frente, experimente essa técnica agora mesmo. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.